Pessoal, Théo vai explicar para vocês o que significa as cores da bandeira do Brasil, é isso Théo? Sim, o verde significa o mato, o amarelo significa as nossas riquezas, o azul significa o mar E sabe qual é essa estrela sozinha em cima? É Brasília, a capital do Brasil Uau! Uau, muito bem viu Théo, parabéns, muito like para Théo Eu sou Théo, eu sou Théo, você e o menino do canal Théo e Thaila, hoje a gente está na independência do Brasil Tchau! 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 Apareça o hamburguinho Apareça o hamburguinho Não vai dar não, é só o dívida O hamburguinho vai caber o hamburguinho Eita Olha, tem que ficar legal por lá, não andamos Olha, tem que ficar legal Olha, tem que ficar legal Olha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Parece uma balança É uma balança Eu sempre quis ter uma Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado. 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 Obrigado.